Vamos passear no carrinho do papai É! Coloca a primeira E saímos! Viajar é um prazer Que não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Vamos de passeio Num carrinho feio Mas já nada importa Porque leva o toque Semáforo Essa é a parte que aborrece um pouco Porque temos que esperar Tá mudando o sinal Vermelho, amarelo e... Verde! Vermelho, amarelo e... Verde! Vermelho, amarelo e... Verde! Viajar é um prazer E não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Toco a campainha Toco a campainha Toco a campainha Vejo a vizinha Agora faixa de lombadas e buracos Que coisa! Melhor se vocês se preparam para pular Vai devagar Viajar é um prazer Viajar é um prazer Viajar é um prazer E não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Viajar é um prazer Atenção, atenção Atenção, atenção Faixa de curvas Viajar é um prazer E não é de acontecer No carrinho do papai Nós iremos passear Vamos de passeio Pim, pim, pim Nunca indo feio Pim, pim, pim Mas já nada importa Pim, pim, pim Porque levo torta Pim, pim, pim Passagem subterrânea Pelo túnel passará A vizinha vai tocar A canção do ti-ti-ti A canção do ta-ta-ta Vamos de passeio Pim, pim, pim Num carrinho feio Pim, pim, pim Finalmente estamos na rodovia Viajar é um prazer E não é de acontecer No carrinho do papai Todos vamos passear Colocamos primeira, segunda, terceira, quarta e quinta